Fala galera pergunta agora do FS Barreiros Rafa o que fazer para melhorar o engajamento após publicar uma postagem galera o que é que eu faço geralmente tá então sempre analiso o meu horário de pico meu horário de pico é sei lá 9 horas da noite então sempre posto antes geralmente eu faço os 20 e 20 o que é os 20 e 20 tá eu posto 20 minutos antes do meu horário de pico ou seja 8h40 e eu passo 20 minutos interagindo com minha audiência principalmente a curtindo comentando enfim vendo que as pessoas estão colocando se você passa fazendo esses 20 minutos de interação a sua publicação vai aumentar o engajamento bastante então preste atenção nos 20 primeiros minutos iniciais quando você faz a sua publicação isso vai fazer toda a diferença e presta atenção na quantidade de itens compartilhados ou seja de compartilhamentos que teve aquela da sua publicação e quantidade de salvamentos que teve nos 20 primeiros minutos e o que acontece se tem muita gente compartilhando se tem muita gente salvando a sua publicação vai ser viral então espero que você tenha gostado desse conteúdo